E aí viajante, vai pra Porto de Galinhas? Então fica ligado nesse vídeo que aqui eu separei 10 coisas que você não pode deixar de fazer quando você for a Porto de Galinhas. Daquelas 10 coisas imperdíveis, sabe? Aquele top 10. Então o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o meu top 10 das 10 coisas que eu mais amei fazer em Porto de Galinhas e que eu recomendo que você faça também. Antes de começar o vídeo, eu já vou te perguntando. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, aproveita esse momento e já se inscreve, ativa o sininho e deixa a sua curtida. Lembrando que qualquer dúvida é só você perguntar aqui nos comentários ou me mandar direto lá no Instagram. Lembrando que aqui no canal tem uma série completíssima de vídeos em Porto de Galinhas. Então fica ligado nos vídeos que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Tem vídeo de quanto custa viajar pra Porto de Galinhas, tem vídeo de roteiro, tem muita informação legal por aqui e lá no Instagram. Então veja tudo pra você já ir pra essa viagem preparadíssimo, já chegar em Porto de Galinhas arrasando. Agora, minha gente, chegou a hora de falar do meu top 10. E o primeiro lugar dessa lista é o passeio de burgui. Por quê? O passeio de burgui passa por todas as praias. Então o que eu recomendo você fazer é fazer o passeio de burgui nos primeiros dias. Porque aí você tem uma visão geral e depois você volta só nas suas praias preferidas. E o segundo lugar dessa lista merecidamente vai para as piscinas naturais de Porto de Galinhas, que são lindíssimas. E pra chegar lá você tem três opções. E por conta própria, que você consegue ir andando, e na maré baixa você consegue ir andando até as piscinas naturais. Mas chega um ponto que você só pode passar com a jangada ou com o projeto da prefeitura, que são as outras duas opções. O projeto da prefeitura, ele tem senhas contadas. São 200 senhas por dia. E normalmente em alta temporada tem muita demanda. Então fica ligado no horário pra você ficar na fila. Lembrando que o horário varia de dia pra dia, porque eles só vão em maré baixa. Então eles dependem do horário da maré pra saber que horário vai acontecer o projeto. A terceira opção é você ir de jangada. A jangada é paga. Na época que eu fui, foi 30 reais por pessoa. E a jangada você pode ir tanto quando a maré tá mais baixa, quanto quando a maré está mais alta. O legal de ir com a maré alta, olha que dica boa, gente. O bom de ir com a maré alta é que quando a maré ultrapassa 0.5, você pode nadar nas piscinas naturais. Antes disso, 0.4, 0.3, por aí vai, pra baixo, né? Não pode nadar nas piscinas naturais. Então o legal de ir com a jangada é quando tá acima de 0.5. Porque aí você vai de jangada e aproveita pra nadar nas piscinas naturais. Que é, pô, eu fiz isso e amei. E lembrando que é uma experiência que você não daria pra fazer com o projeto da prefeitura. Porque como eu já disse, ele só vai em maré baixa. A terceira dica desse vídeo é você conhecer todas as praias. Porto de Galinhas, Coupe, Muro Alto, Maracaípe e Cambô. Conhecer as cinco praias. O top 4 dessa lista de coisas que você não pode deixar de fazer em Porto de Galinhas é ver os cavalos marinhos bem de pertinho. Esse passeio acontece lá no Pontal de Maracaípe, onde o jangadeiro te leva no mangue pra você ver os cavalos marinhos bem de pertinho. O número 5 dessa lista é também ver cavalo marinho. Mas agora num projeto diferente, no projeto Hipocampus, que é um projeto que pega animais debilitados e cuida desses animais. E além disso, ainda ajuda na reprodução dos cavalos marinhos. Isso eu acho porque além de você ver os bichinhos que eles estão cuidando, você também ajuda o projeto a se manter. O sexto número dessa lista é ver o pôr do sol em Maracaípe. Esse pôr do sol é famoso, mas eu não tenho imagem pra mostrar. Por quê? Por que eu não fui, gente? Não deu tempo. No dia que eu tinha marcado de ir, várias coisas aconteceram. Se você quer saber por que acabou que eu não fui no Pontal de Maracaípe, eu explico aqui nesse vlog. O sétimo item dessa lista é você fazer mergulho, que pode ser com cilindro, que nem eu fiz, mas também pode ser mergulho com... Qual é o nome disso, gente? Com snorkel, sabe? Que você não precisa mergulhar mesmo, você só fica assim com a cabecinha na água. Esse também eu fiz e é muito legal, principalmente pra quem tem medo de fazer o mergulho com cilindro. O top 8 dessa lista é maravilhoso. Esse você realmente precisa fazer. É você provar os pratos típicos. A gente só vai mesmo no lugar quando a gente come as comidas do lugar. Então eu vou ler aqui pra vocês alguns pratos típicos. Aí você escolhe alguns pra você provar. Pode ser? Então vamos lá. Ó, buchada, cartola, bolo de rolo, tapioca, bolo souza-leão, nego bom, sarapatel, chambaril, dobradinha, carne de sol com macaxeira. Dez coisas. Escolhe pelo menos mais cinco, né? E prova aí, depois me conta nos comentários quais vocês mais gostaram. O top 9 dessa lista é não esquece de levar pra casa bolo de rolo, castanha de caju, nego bom e por aí vai. Essas coisas lá são bem baratas. Se você compara com o Rio de Janeiro, por exemplo, lá é muito mais em conta. E outra coisa é que isso é gostoso, né? Não importa se você vai dar pra alguém ou se você vai trazer pra você. Você vai comer tudo sozinho. Não importa. Mas traz porque é uma lembrança do lugar. E é uma lembrança que todo mundo gosta. O décimo e último lugar dessa lista é você conhecer lugares próximos a Porto de Galinhas. Se você reparar, Porto de Galinhas fica num lugar estratégico. Ele fica perto de vários lugares muito bonitos. Então você pode fazer bate-volta pra Maragogi, pra Praia dos Carneiros, pra São Miguel dos Milagres e por aí vai. Se você quiser ver todos os meus bate-voltas, tudo que assim eu fui a cidades próximas, dá uma olhada aqui nesse vídeo que é que eu mostro tudo que eu fui. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra você. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esquece também de deixar o seu joinha. E lembrando que qualquer dúvida é só perguntar aqui ou no direct no Instagram. E lá no Instagram tem um monte de dicas. E também tem muitas fotos lá nos destaques. Os destaques são os stories que eu guardei pra quem quiser escrever depois da viagem. Então tem muita dica lá. Tem foto de Porto de Galinhas. Então aproveita. Então é isso. Um beijo. Se divirtam. E até a próxima. E aí? Partiu? Partiu? Partiu?